Capítulo 15 do livro A Magia de Rhonda Barney Use a magia para curar seus relacionamentos Se você estiver enfrentando problemas ou passando por uma crise em alguns de seus relacionamentos Se o seu coração estiver partido ou se você guardar rancor por outra pessoa ou por culpá-la por qualquer motivo É possível usar a gratidão para mudar isso A magia da gratidão pode melhorar qualquer relação difícil Seja com seu parceiro, seus irmãos, seus filhos, seus pais, seu chefe, cliente, colega de trabalho, amigo ou vizinho Quando nos vemos diante de um relacionamento difícil Quase sempre não nos sentimos nem um pouco gratos pela outra pessoa Em vez disso, tratamos de culpá-la pelos problemas que temos com ela O que significa que não sentimos um pingo de gratidão Culpar o outro nunca tornará a relação melhor ou a vida melhor Na verdade, quanto mais culpa você atribuir a alguém, pior tudo ficará Mas por fim, o que significa que não sentimos? Mas por fim, o que significa que não tenha mudança? Ou o que significa que não se você guardar? mais lá é se não se se é para Eu eis a vida de seus filhos. Além de trazer paz e harmonia para o seu relacionamento com o pai ou com a mãe deles, o seu exemplo ensinará a seus filhos a mais importante ferramenta de suas vidas, a gratidão. Ou então, se estiver com o coração partido por conta do fim de um namoro, você pode usar o poder mágico da gratidão para transformar a sua dor. Nada consegue transformar tão rápido a dor emocional em cura, em felicidade, do que a gratidão. A história dos meus pais é um exemplo perfeito disso. Minha mãe e meu pai se aproximaram praticamente à primeira vista. Desde o instante em que se conheceram, eles se sentiam gratos por estarem juntos e tiveram o casamento mais bonito que já vi. A morte do meu pai foi muito dolorosa para a mamãe, o que é mais do que compreensível. Após meses de sofrimento, no entanto, ela começou a usar o poder mágico da gratidão, apesar da enorme dor que sentia. Ela procurou motivos para se sentir grata. Ela começou a lembrar do passado, recordando todos os momentos maravilhosos de felicidade que eu quero ter recebido no tempo e no passado. E a sua vida voltou a ficar repleta de felicidade. O poder mágico da gratidão deu a minha mãe uma nova vida. No exercício mágico de hoje, você vai procurar o carvão em brasa que está consumindo sua vida e transformá-lo em uma pepita de ouro por meio da gratidão. Escolha um relacionamento problemático que deseja melhorar. Pode ser uma pessoa que faça parte de sua vida atualmente ou do passado, alguém que não esteja mais em sua vida. Sente-se. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais se sente grato a esta pessoa. Relembre a história de vocês. Inclua na lista o que essa pessoa tem de melhor ou o que esse relacionamento trouxe de bom para você. A maneira mais fácil de fazer isso é pensar na forma como as coisas eram antes de o relacionamento se deteriorar ou terminar. Se a relação nunca foi boa, faça um esforço e lembre-se das qualidades da pessoa escolhida, pois certamente vai encontrar alguma. O objetivo desse exercício não é determinar quem está certo ou errado. Independentemente de como você se sinta a respeito de outra pessoa, ou o que ela tenha dito ou deixado de fazer, você pode usar a magia para curar o seu relacionamento com ela. E sequer precisa da outra pessoa para isso. Todo relacionamento é uma mina de ouro, até mesmo os mais complicados. E se quiser trazer abundância para todos os seus relacionamentos e para a sua vida, é preciso explorar essa mina. Quando encontrar a pepita de ouro, coloque sua gratidão no papel, dirigindo-se à pessoa pelo nome, para expressá-la na seguinte frase. Escreva o nome da pessoa e diga, sou grato por... Escreva o quê? Por exemplo Por mais que o nosso relacionamento tenha terminado, eu aprendi muito. Sinto que tenho muito mais sabedoria hoje e utilizo o que o nosso casamento me ensinou em muitos dos meus relacionamentos atuais. 2. Por mais que o nosso relacionamento tenha terminado, eu aprendi muito. Por todas as suas tentativas de fazer com que o nosso casamento desse certo, pois 10 anos juntos significa que você tentou. Paul, sou grata por você e por nossos filhos, a alegria que eles me dão todos os dias. Se não fosse você, eles não existiriam. Ou outro exemplo Paul, sou grata por ter trabalhado tão duro para sustentar a nossa família, enquanto eu ficava em casa cuidando das crianças. O fato de todos nós dependermos de você era uma grande responsabilidade, então obrigada. Paul, sou grata a você pelos preciosos momentos que tive com os nossos filhos quando eles eram pequenos. Pude vê-los falar e andar pela primeira vez e sei que você não teve essa oportunidade. Paul, sou grata pelo seu apoio quando passei por um momento difícil de sofrimento e luto. Ou, Paul, sou grata a você pelas vezes que fiquei doente e você se esforçou ao máximo para cuidar de mim e das crianças. Paul, sou grata pelos ótimos momentos que tivemos juntos e foram muitos. Sou grata por você querer continuar sendo um pai para os nossos filhos. Sou grata pelo seu apoio, pelo tempo que você deseja dedicar aos nossos filhos. Sei que eles significam tanto para você quanto significam para mim. Quando concluir a lista de 10 motivos para ser grato, você deverá se sentir muito melhor a respeito da pessoa escolhida e do relacionamento entre vocês. Seu objetivo não é nutrir mais nenhum sentimento negativo por essa pessoa, pois é a sua vida que é prejudicada com eles. Cada relacionamento é diferente e, se necessário, você talvez queira repetir esse exercício mágico durante vários dias, até chegar ao ponto que não possua mais sentimentos negativos pela pessoa em questão. Se estiver usando o poder mágico da gratidão para melhorar um relacionamento atual, você passará a ver mudanças milagrosas nele. É preciso apenas uma pessoa para mudar um relacionamento. Mas é quem se sente grato que recebe os benefícios. Caso escolha um relacionamento do passado que não tem mais contato com a pessoa, você será preenchido por uma sensação de paz, de tranquilidade, e ao mesmo tempo verá os outros relacionamentos de sua vida atual melhorarem num passe de mágica. No futuro, se algum de seus relacionamentos entrar em crise, coloque esse exercício mágico em prática. Assim, em vez de deixar que a situação se agrave, você vai aumentar a magia do relacionamento na mesma hora. E no dia 15, use a magia para seus relacionamentos. Número 1. Enumere suas bênçãos logo pela manhã. Escreva por que você se sente grato. Agradeça por sua lista e diga obrigado, obrigado, obrigada por cada bênção. Número 2. Escolha um relacionamento problemático, difícil ou em crise, que queira melhorar. Número 3. Sente-se e faça uma lista por escrito de 10 coisas relacionadas à pessoa que você escolheu e pelas quais se sente grato. Escreva na seguinte frase o nome da pessoa e o porquê você é grato. Número 4. Antes de dormir, coloque a pedra mágica na sua mão e diga obrigada pela melhor coisa que aconteceu durante o seu dia.